Tchau a todos, saudações rubro-negras, acabou de terminar o jogo Flamengo 1, Nova Iguaçu 0, um chute de belíssima felicidade do Yuri, mas agora vamos lá, o que dizer sobre o jogo? Não muita coisa, molecada porra, desentrosada, naquela base do sub-20, Matheusinho, Ramon, bons laterais, João Gomes, um cabeça de área que tem que ser visto com bons olhos, além de ser o xodó do Rogério Senne, 3 de ataque, Rodrigo Muniz realmente ainda acho muito limitado, pode se tornar um bom atacante, um bom reserva, um bom quarto atacante, Lázaro, tímido, gosto muito do Thiaguinho, mas também achei muito o time, não teve muito o que mostrar hoje, contra um time bom, que o time do Nova Iguaçu, pelo menos já tinha visto boas partidas dele na seletiva, do campeonato, mas achei também que foi muito fechado, o Nova Iguaçu, acho que o Nova Iguaçu fosse atacar mais, se bem que quando atacou levou o perigo, bola na trave e tudo, acho que foi uma estreia nervosa, um time novo, jogamos bem, não fomos espetaculares, mas jogamos muito bem, ganhamos, isso que importa, 3 pontos na conta, o campeonato, o modo que vai ser disputado, tinha que ser primordial começar ganhando, porque possivelmente todos os outros começaram também, então 3 pontinhos, 1x0, torna a repetir, um chute de belíssima felicidade do Yuri, e sem mais, vamos ver se para sábado, contra o Macaé, o time fica mais entrosado, menos estafado fisicamente, torna a repetir, acho que a preparação física do Flamengo ainda deixa muito a desejar, mas vamos ver se para esse ano de 2021 melhora, e vamos que vamos, deixa eu só fazer uma menção honrosa ao Flá Basquete, belíssima vitória hoje de 94 a 91 em cima do Franca, Marquinhos, Monstro, Hatchheimer, Monstro, time maço cara, 9 vitórias seguidas, Flamengo disparadíssimo na liderança do NBB, só uma menção honrosa rapidinho à galera do Flá Basquete, Boa noite a todos, uma boa semana, até sábado e saudações rubro-negros!